Olá! Nesta sequência de vídeos sobre o Clube HH, te apresentaremos em detalhes o que é e como funciona o nosso programa e como você vai fazer parte dele. Confira! Tudo que vai, volta ainda melhor. Seguindo essa proposta de valor alinhada com o novo posicionamento da própria HH, onde não somos mais um evento, um festival, um pacote de turismo em resort ou navio, somos uma fábrica de sonhos, uma fábrica de criar memórias inesquecíveis. Acabamos de lançar o Clube HH, um programa de fidelidade diferente de tudo já realizado nesse segmento para o nosso público. Nesse programa, o cliente membro poderá assinar uma categoria e receber mensalmente pontos que são resgatados em diversos produtos e serviços proprietários da HH e de seu hub de parceiros. Primeiramente, eu gostaria de contar algumas coisas para vocês. Estudamos a fundo o mercado de loyalty no Brasil e no mundo para identificar as melhores práticas do setor, tanto em programas de fidelidade quanto em programas de milhagem, cashback, clubes de assinaturas, timeshare, modelos híbridos, enfim. A gente estudou muito o mercado à luz das necessidades e anseios do nosso perfil de público. Com isso, conseguimos criar em etapas o Clube HH, que de um lado possui as características encontradas hoje em grandes programas de massa, mas extremamente customizadas e adequadas às necessidades do nosso nicho. Vale dizer também que o mais difícil a gente já conseguiu em 12 anos de HH. Um público extremamente engajado, onde temos não só clientes, mas muitos fãs. Isso fez com que criássemos ao longo do tempo cada vez mais inovações que atendam às necessidades desse público. Isso fez também com que criássemos novos formatos de realização de sonhos. Outro fato curioso. Ao longo desse tempo, já ouvimos muitos de nossos passageiros repetirem que todos os anos temos IPTU, IPVA e o HH. Isso nos fez refletir e criar o Clube. Também para servir de ferramenta de recorrência, onde o cliente membro poderá investir, seja mensalmente ou anualmente, em uma carteira virtual e sempre ter preferência e até mesmo exclusividade em resgate de produtos e serviços, com descontos reais com valor agregado real. Somos atemporais. Somos um investimento em sonhos. Somos uma nova lei de retorno exclusiva. Somos muito mais do que um programa de fidelidade ou um clube de assinaturas. Descubra e seja bem-vindo ao Clube HH.